Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim fazer a melhor cara de pidona que eu tenho. Eu estou participando do desafio Melios, com certeza não deve ser a primeira blogueira que fez essa carinha pra vocês e vocês já devem saber do que se trata. A Melios convidou três blogueiras, a Melios é uma empresa, tá? E convidou três blogueiras, que é a Tassiella, a Nina Secrets e a Evelyn Hagelin pra participarem, pra serem colaboradoras de um concurso em que elas vão se tornar a fada madrinha de uma youtuber, ou seja, a fada madrinha. Elas vão ajudar essa youtuber, vão gravar vídeos com cada uma delas e se não bastasse tudo isso, a vencedora ainda vai ganhar 20 mil reais, apenas. O concurso foi aberto no começo da semana e eu não tinha me inscrito antes porque eu fiquei meio assim se eu participava ou não, que me acompanha desde o começo do blog sabe que eu participo de tudo que é sorteio, de concurso e tal, eu participo de tudo. Só que eu sou meio azarada pra essas coisas, gente, daí eu fiquei um pouco desmotivada. Mas esse em especial eu tive uma motivação porque esse ano o blog completou três anos a gente acabou de completar 70 mil inscritos aqui no YouTube, 40 mil seguidores no Instagram, 30 mil no Facebook. Então eu pensei que agora era a hora do canal dar uma guinada, sabe, assim, porque com certeza isso vai ser uma coisa que vai fazer muito mais gente se achegar pra nossa família, muito mais gente conhecer o blog, o canal. Então é claro que eu me inscrevi e é por isso que eu tô aqui fazendo a carinha do gatinho do Shrek. Mas sim, Manu, porque no meio de milhares de blogueiros você acha que você tem que ganhar. Eu tô fazendo esse vídeo principalmente pras minhas leitoras. Vocês sabem o quanto eu amo isso daqui. Vocês viram na época do VEDA mesmo como eu fiz aquilo com o maior prazer do mundo. Quem me acompanha em todas as redes sociais sabe como eu durmo 5 horas da manhã se precisar, durmo 3, durmo 4, não durmo hoje, amanhã, esse dia fazendo coisas pro blog. E isso é uma coisa que me dá muito prazer, eu fico muito feliz todas as vezes que eu lanço algum vídeo e que eu vejo nos comentários que eu ajudei alguma pessoa de alguma forma. É tão gratificante ver nos comentários vocês falando que queria que mais gente visse tal vídeo, tal vídeo. Então eu quero isso tanto quanto vocês e é claro, gente, não vamos ser hipócritas. 20 mil reais é muito dinheiro. Eu já tenho dois objetivos pra fazer com esse dinheiro se eu ganhar. Se Deus quiser, um eu vou terminar de construir a minha casa porque vocês sabem que eu comprei a casa, mas eu não mudei ainda porque tem muita coisa pra fazer e, né, dinheiro que é bom nunca sobra. E o outro é, já que se eu ganhar eu vou ter realizado o meu sonho, eu vou realizar o sonho de outra pessoa que, gente, ela acredita em mim mais do que qualquer pessoa. Ela acredita em mim mais do que eu mesma, que é a Emily, minha irmã. E vocês sabem, ela é minha maluca, mas ela é gente boa. Foi morar sozinha em Belo Horizonte porque o sonho da vida dela era gravar um CD, mas, infelizmente, os meus pais não tinham condições de arcar com as despesas desse sonho dela, né? Money, que é good, nós não have. Ela canta nas igrejas, nos cultos que ela participa, ela é da Igreja Batista da Lagoinha e eu vou ter o maior prazer do mundo em dar uma parte desse dinheiro pra ela gravar o CD dela. Ela me atormentou a semana inteira pra eu me inscrever nesse concurso, é sério. Ela me atormentou todos os dias. Eu acordava com a mensagem dela no WhatsApp. Já se inscreveu? Tô esperando se inscrever. Cadê o link? Então, Emily, minha filha, a partir de agora você pode mandar esse link desse vídeo pra todo mundo porque se eu ganhar, o seu CD tá na sua mão. Pra votar é muito fácil. Aqui embaixo, ó, tem mais informações aqui, ó. Debaixo do vídeo, tá vendo? Mais informações. Leu? Então, clica aí. Clica aí. Mais informações. Isso. Agora tem escrito assim, desafio Mélios e tem um link. Tem até um coraçãozinho antes, tá vendo? Então, clica nele agora. Pode clicar. Isso. Aí, agora, abre uma página aqui do lado, ó. Espera rapidinho eu terminar o vídeo. Daí você vai lá na página e clica em votar. Pronto. Só isso. Mas eu quero que vocês queiram ganhar esse concurso tanto quanto eu, gente. Então, vote. Só pode votar uma vez em cada perfil no Facebook. Então, você manda pra todos os seus amigos. Pede seu grupo da sala. Pede o grupo da igreja. Pede todo mundo pra votar, tá? Pra gente poder levar essa. E se a gente não ganhar, é só você lembrar daquele penúltimo vídeo que eu fiz falando sobre as crianças. É a pureza das crianças. Às vezes, o pai tem outro plano completamente diferente do que eu e você imaginamos. Pode ser muito maior do que isso. Ou não. Ele sabe o que a gente merece, o que a gente precisa e até aonde a gente pode chegar. Seja lá qual for o resultado, a nossa família vai continuar aqui, linda, unida. E esperando você se inscrever, tá? Nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Se você tá chegando agora, se inscreva. Um beijo pra vocês. Tô aguardando seu voto, tá? E passa lá no blog pra conhecer, tá bom? O link tá aqui embaixo também. Até o próximo vídeo e tchau!